Acompanha e é muito triste, né? Mas olha só, vamos falar agora sobre planejamento previdenciário. Se você está perto aí de se aposentar, ou seja, tem dúvidas sobre esse assunto, quer saber um pouco mais, fica ligado aqui na nossa entrevista. A gente vai conversar a partir de agora com a Indira Coelho. Ela é especialista em planejamento previdenciário. Muitas pessoas acabam deixando para o tempo passar, para entender os seus direitos previdenciários somente aí quando acreditam que já podem dar entrada na aposentadoria. E aí, infelizmente, esse tipo de situação, né, doutora Indira, que acontece no nosso dia a dia. A gente sempre vai deixando o tempo passar e a gente, de fato, não procura esclarecer os direitos que a gente tem, né? Bom dia. Verdade, bom dia. O planejamento previdenciário, assim como todas as áreas da sua vida, você tem que planejar. Porque no momento da aposentadoria, que é o momento que você já está cansado do trabalho, você acaba tendo algumas surpresas em relação, principalmente, ao valor da remuneração. Lembrando que você que está aí nos assistindo aqui no nosso revista, você pode participar dessa entrevista. A partir de agora, manda mensagens aí pra gente. Se você tem dúvidas e quer saber um pouco mais a respeito disso, aproveita que a gente tem uma advogada aqui, especialista nesse assunto, pra poder tirar todas as nossas dúvidas. Inclusive, eu já vou começar te perguntando, tá? O 9411 tá aí pra você, 7777. A partir de qual idade? E quais são os principais direitos? Olha, eu aconselho a partir dos 30 a 35 anos já se preocupar. Porque o que é o planejamento previdenciário? É você saber o tempo hábil, o que você pode. Se você é empregado, trabalha na CLT, o que você está contribuindo. Às vezes, muda essa remuneração e você não sabe qual valor vai ser da aposentadoria. Se você é autônomo, contribuinte individual, tem MEI, você também que está ali contribuindo, você também não sabe qual valor, se você está pagando de uma forma inteligente, pra não estar pagando valor acima e estar desperdiçando valores, né? E a importância maior é saber qual é o tipo de aposentadoria cabível pra você. E aí, você aproveita aí pra deixar essa dica pra quem tá em casa aí nos assistindo, justamente pra poder a gente já começar, né? Ali nos 35, 35 anos, começar realmente a se programar, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer na nossa vida, mas é preciso que a gente faça planejamento. Gente, a gente tem que se planejar pra tudo na vida. Porque quando a gente tem as contas organizadas, quando a gente tem tudo organizadinho, inclusive pensando já na aposentadoria também, você não tem dores de cabeça, você não tem estresse, porque você já está ali fazendo aquele planejamento. Acontece também muitas situações que a pessoa, ela não tem a sua carteira assinada, mas ela pode ser um contribuinte. Pode sim. A modalidade mais conhecida é o empregador, que é a CLT. Quais são as outras modalidades? Contribuinte individual ou facultativo. O individual, você pode estar contribuindo com a alíquota de 5 a 20%. O facultativo da mesma forma. A diferença é que os facultativos, eles não vão poder aposentar por tempo de contribuição. A mesma forma são as alíquotas mais baixas, 5 e 11%, só por idade. Entendi. Tem pergunta aqui para você, doutora. Como proceder com a entrada da minha previdência? A primeira coisa é contratar um profissional capacitado para ele te falar qual é o tempo que você vai precisar contribuir, qual é o valor que você vai contribuir, porque você vai dizer, eu quero aposentar com valor X. Hoje o teto da previdência é R$ 7.786. Se você ganha a mais, independente disso, você vai poder se aposentar somente com o teto. E muitas vezes qual é a diferença? É que você paga o valor do teto e não consegue aposentar com o teto, porque a aposentadoria é feita por médias. Então esse cálculo é muito importante para você não desperdiçar valores. Quero aproveitar a oportunidade aqui para te parabenizar pelo trabalho incrível que você desenvolve com mulheres carentes de Teresina, levando informações sobre como realizar o planejamento previdenciário. Quero até te convidar para você também fazer parte do nosso serviço Florescer, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade, para que você também possa fazer esse momento com essas mulheres, que é tão importante a gente se unir, né? Mulheres mais juntas, mais fortes, nos ajudando dentro daquilo que a gente trabalha, dentro daquela nossa profissão. Isso é uma dádiva, né? A gente poder contribuir com as pessoas que mais precisam. Com certeza. Agradeço o convite. Será uma honra participar. E assim, as mulheres hoje, elas estão muito aguerridas. Elas estão querendo contribuir. Elas estão... Elas ganharam espaço. Nós ganhamos um espaço, né? Eu, como mulher advogada, eu sou muito capacitada na minha área, com excelência, faço com excelência, e não existe diferença mulher e homem. A mulher hoje ganhou um espaço muito grande, e eu amo trabalhar com mulheres e levar informação para elas. E a gente luta por isso, né? Igualdade de gênero. A gente luta realmente pelos nossos direitos e pelos nossos deveres. E a gente precisa, cada vez mais, estar engajadas, umas ajudando as outras, porque eu sempre falo que juntas nós somos mais fortes. Muito obrigada, doutora Indira. Eu que agradeço. E isso realmente é um fato e é uma verdade.